Oi, tudo bom com vocês? Eu espero de todo meu coração que esteja tudo bem aí com vocês, iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero fazer algumas coisas aqui em casa, organizar e higienizar as verduras e legumes, né? Quero também dar uma organizada aqui na copa e na cozinha e quero fazer também uma receitinha bem gostosa. Nunca fiz, é a primeira vez. Então, eu vou mostrar para vocês se der certo ou não, eu vou mostrar de toda forma. É churros, gente. Quem aí gosta de churros? Nossa, eu amo churros. Quando a gente sai e eu vejo um carrinho vendendo churros, eu logo compro. Meus meninos também gostam demais de churros. Aí eu vou mostrar para vocês uma receitinha bem legal e vou mostrar tudo do jeito que vai ficar. Se ficar bom, eu vou falar. Se ficar ruim, também eu vou falar, tá bom? O intuito dos nossos vídeos é motivar vocês, né? Na limpeza e organização da casa, trazer receitinhas fáceis, bem econômicas, né? Para o nosso dia a dia. Quero também indicar um canal muito, muito especial que eu conheci já tem pouco tempo, mas estou apaixonada com esse canal, que é Janina Maia. Eu estou amando acompanhar. Vocês também vão gostar. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês irem lá conferir. Ela é muito talentosa, tem ideias incríveis, dicas para o nosso lar. Eu estou muito apaixonada com esse cantinho. Janina Maia, tá bom? Eu, inclusive, acordei hoje bem cedinho, por volta de seis e meia da manhã e logo já comecei a conferir o vídeo dela, assistir. Limpezas, organizações bem gostosas de ver. Nos motiva, nos anima. Inclusive, aí eu fui, já que terminei de assistir o vídeo, já logo vim para a cozinha, lavei todas as louças, porque aqui em casa é assim. Quando o meu amor faz a janta, ele não tem o hábito de lavar as louças, porque homem é assim mesmo, né? Acaba que não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Nós, mulheres, já conseguem, né? Então, ficou várias louças para lavar. Aí eu logo corri, assisti o vídeo da minha amiga, fiquei bem animada. Lavei todas as louças, tá aqui secando, ó. Tá lá secando, eu tenho que guardar agora. Agora, eu amo quando ele me ajuda, né? Ele me ajuda demais, graças a Deus. Trabalha de domingo a domingo. Não tô reclamando não, viu, gente? Só tô falando que homem é assim mesmo. Homem não é igual a gente, né? Que faz tudo ao mesmo tempo, igual eu sou ligada em 220. O mesmo tempo que eu tô fazendo comida, eu tô lavando louça, eu tô estendendo uma roupa, eu tô cuidando de menino. A gente tem que agradecer a Deus pelos maridos da gente que ajudam a gente em casa, tá bom? Então, é isso. E ele trabalha demais. Ele trabalha numa empresa de provedor de internet, de segunda a sexta, né? E sábado e domingo ele trabalha com construção civil. Então, ele pega firme nas obras, né? Em construção de casa, graças a Deus. Só que é de domingo a domingo, não tem descanso, não. E ainda ajuda aqui em casa, com as crianças, com a rotina da casa, lava as louças pra mim, dá faxina, até melhor do que eu. Um dia, se tiver oportunidade, eu vou gravar ele fazendo as faxinas. Vocês vão amar, tenho certeza. E pra você que é novo aqui no canal, ou então que já acompanha o nosso canal e não se inscreveu ainda, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo aqui no nosso canal. Bora pra mais um vídeo. Então, vou mostrar pra vocês a situação que tá aqui. Eu vou ter que higienizar, né? Essas frutas. Tem maçã. Tem maçã aqui. Cebola. Cenoura. Laranja. Batata. Maracujá. Tomate. Pimentão. Limão. Banana e mamão. Eu comprei dois mamão, aí eu já dei a Sabrina, porque ela ama mamão com banana misturado. E a copa tá bem sujinha, eu vou limpar aqui o chão, aqui também. Vou guardar essas louças, que eu já lavei, graças a Deus. Só tem aqui umas loucinhas aqui do almoço de agora, que eu vou lavar. Pra dar pra Se inscreva no canal. 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 Então é essa forma aqui que tem que fazer a desinfecção. Só que eu passo a bucha antes com detergente. Mas aí fica a critério seus. Essa é a forma que eu faço aqui em casa. Aí aqui já tá bem lavadinho uma a uma. Tirei as frutas daqui. Tirei as frutas daqui porque eu vou colocar agora água e vou medir por esse jarrinho aqui. Porque ele é um litro. Então vou usar por ele. Vou encher essa bacia aqui pra poder colocar água sanitária. Não pode jogar água sanitária diretamente na fruta ou verdura. E aqui tem quatro litro de água. Eu vou colocar quatro colheres de sopa de água sanitária. E aí eu vou deixar ela assim por aproximadamente 30 minutos. Ou então conforme a instrução da embalagem da água sanitária. Tá bom? Pimentão, maracujá. Eu faço isso. Eu lavo tudo com bucha, com detergente. E depois vou colocando aqui juntamente com eles. Eu tiro esses aqui. Lavo em água potável. Pra poder guardar. Tirei as frutas daqui. Terminei de higienizar. Tá tudo ok aqui, ó. Da mesma forma eu faço com os pimentões, com laranja, maracujá. Tirei as frutas daqui. 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 Stay up all night, kissing under streetlights Doing what we want to, doing what we need to do Staying up all night, everything is alright Oh, I wanna be with you, oh, I wanna be with you Let me be the someone who can hold your hand I don't even know if you can understand How you make me feel, I got you in my hand Oh, I wanna be with you, oh, I wanna be with you 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 All that time away from you I didn't think I'd make it Tudo limpinho por aqui Just the two of us and we could stay up all night Kissing under streetlights Doing what we want to Doing what we need to do Staying up all night Everything is alright Oh, I wanna be with you Oh, I wanna be with you Oh, I wanna be with you Let me be the someone who can hold your hand I don't even know if you can understand How you make me feel, I got you in my hand Oh, I wanna be with you Oh, I wanna be with you Oh, I wanna be with you Be with you Be with you I wanna be with you Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, não ficou assim o nosso churros. Não ficou um formato muito bonito, não. Mas agora eu vou experimentar pra ver se ficou bom, tá bom? Aí a gente coloca aqui, ó. Não ficou tudo o mesmo tamanho, não? Mas é porque eu fiz na correria aqui, né? Então, vamos lá. Ficou delicioso. Amei o resultado. Faz aí na sua casa pra ver se vocês vão gostar também. Super fácil e prático de fazer. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!